Olá meus amigos, eu quero deixar para vocês hoje algo bem simples, deixar aqui três acordes e a batida mais fácil que existe, uma batida que você pode tocar com ela milhares de músicas e a mais fácil que tem, essa batida todo mundo aprende, todo mundo aprende, os acordes são três Ré, Lá, Sol e Ré eu vou deixar os inícios de algumas músicas do Amado Batista que vocês podem tocar isso não quer dizer que vocês só podem tocar com esses acordes e essa batida, música do Amado Batista vocês podem tocar do Roberto Carlos, do Fagner, música sertaneja, ok? mas primeiro aprende pela aqui, que são bem fáceis aí depois que você aprender com essas, você vai passar isso com facilidade para outras músicas, ok? então vou deixar aqui a batida para vocês primeira parte você faz assim, você sobe o indicador e desce o polegar essa é a primeira parte, agora a segunda parte você vai fazer bem próximo uma batida da outra então assim ó, subiu, desceu, subiu, desceu, tá bom? primeira parte, subiu, desceu, a segunda parte, subiu, desceu, subiu, desceu se tivesse as setinhas aqui, elas iam estar da seguinte forma subiu, desceu, aí subiu, desceu, subiu, desceu, só isso só subindo e descendo, seria alternada, né? então você vai fazer só isso, ó você observa que tem tipo um espaço da primeira parte para a segunda, ó observa, ó dá de você perceber a separação de tempo, ó aí você pode cantar isso aqui, ó por quê? você finge que não me percebe essa é uma música do Amado Batista curtindo os pontinhos você vê aqui, ó lembro-me bem daquela noite vem que cheguei aqui essa é outra a minha carinhosa o que beijei o que abracei olhos de fazer sonhar essa aqui é a desisto aí você vem aqui, ó dos lugares que passei dos caminhos que andei isso aqui é estradas do Amado Batista sonhar você vê que os acordes são sempre os mesmos e a batida só os olhos rasos d'água fiquei sozinho aqui relógio relógio atrasou do Amado Batista só o Amado Batista aqui aí, ó acabou perfeito existiu entre nós dois aí, ó fosse tudo se acabar tá vendo? aí você vem aqui, ó ah, se eu pudesse voltar ao passado serenado aí tem essa aqui, ó quando eu lembro que era tarde e domingo essa tem o título o acidente aí tem o ser esteto da noite que é assim, ó existem momentos da vida que lembramos até morrer muito conhecido aí vem aqui, ó era um dia bonito quando ela chegou folha seca todo mundo conhece aí tem essa aqui, ó deixe-me renascer me ver e crescer e morrer em paz carta sobre a mesa me unir alguém que eu não queria casamento forçado triste sentado aqui nesse jardim copoletas por onde andará agora aquela que tanto amei frases de amor e agora estou sozinho reclamando sua ausência na esperança dos bons tempos de soprar olha todo o tempo na mesma batida nos três acordes olha isso aqui é pra quem tá iniciando isso aqui funciona como um exercício e ao mesmo tempo você já tá descobrindo que música tocar com elas ok pra quem tá iniciando bem simples no tom baixo no tom baixo que não agride o grave nem o agudo no tom médio tá bom pra você ter ideia pra você ter ideia como uma batida simples dessa você vai tocar milhares de músicas eu poderia tocar aqui mais umas trinta dessas muito mais isso aqui toca milhares de músicas você pode tocar outras sem ser só do amado batista ok aqui ó você pode tocar muitas 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 veja bem eu deixei aqui em ré lá sol foi beleza mas você pode fazer as mesmas músicas se quiser por exemplo tá em ré quer subir um tom você vai pra mi pode fazer em mi cinco sétima lá em mi ok se quiser fazer em sol que é mais alto você vai fazer aqui ó sol ré dó e sol tá bom se quiser fazer em lá que é mais alto lá mi ré e lá ok e se quiser fazer também em dó que é mais baixo que é o ré é dó sol fá e dó ok a batida é sempre essa subiu desceu subiu desceu subiu desceu se você toque com palheta não tem nenhum problema você vai fazer ó você percebe que tem um espaço entre a primeira parte e a segunda ó essa é a primeira parte ó segunda primeira segunda tá bom então tá gente eu to deixando isso bem simples de uma forma bem natural bem tranquila pra vocês eu espero que vocês aprendam que vocês gostem os inícios das músicas que deixei é só pra vocês saber quais são as músicas que vocês podem exercitar depois vou deixar outro vídeo dessa mesma forma com outras músicas também do Amado Batista eu vou mudando de cantor de cantor até vocês pegarem ok um abraço a vocês cada um de vocês só quero que vocês deixem aí o like se inscrevam nesse canal compartilhem muito obrigado um abraço